Oba! Férias! Mas no Rondon Cup a sua sorte não para! Neste domingo tem 4 carros e o título só 10 reais. 4 chances de virar a chave e sair acelerando. Um Renault Kwid no quarto prêmio, um Fiat Mobi no terceiro, mais um Renault Kwid no segundo e outro Fiat Mobi no primeiro prêmio. E mais 40 giros da sorte de 500 reais. Rondon Cup domingo tem 4 carros e o título só 10 reais. Contribua com a nossa paz e participe!